Boa noite, pessoal. Deus abençoe as nossas vidas nesta noite. Que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Tudo jóia, pessoal? Vamos entrando, meus amigos, que Jesus possa abençoá-los nesta noite, que a presença de Deus venha sobre nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, todos vocês. Coloquem aqui nos comentários os pedidos de oração. Quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua família. Antes de fazer uma oração por você, por favor, inscreva-se aqui no canal e venha crescer espiritualmente comigo todos os dias. Eu quero te ajudar na sua caminhada com Deus. Queridos, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Mesmo nas coisas que, para nós, parece sair do controle. Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Sabia disso? A presença dele está disponível para nós. Nós precisamos, queridos, buscar um envolvimento com ele. Você nasceu para andar com Deus. Sabia disso? Andar. Você já pensou no que é andar com Deus? Andar com Deus não é ser uma pessoa meramente religiosa. andar com Deus é viver uma vida de comunhão com ele. É viver uma vida falando com ele e ouvindo ele falar com você. É viver uma vida de oração. Amém? Vamos orar, pessoal. Coloca aqui nos comentários aí os pedidos de oração. Manda esse vídeo. Manda esse nosso tempo de oração para as pessoas que você ama. Vamos incendiar tudo com a nossa oração. Amém? Pessoal, estou melhorando, viu? Amanhã vou estar 100%. Mas amém, né? Pai querido, nós te buscamos aqui nessa noite. Ó Deus, querido. Tudo que nós precisamos é da tua graça, é da tua presença. Ó Deus, eu quero, nessa noite, que o Senhor venha sobre mim. Quero orar em cima do Salmo 34, que tem sido um Salmo tão maravilhoso, Senhor. Ó meu Deus, bendirei o Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Como que é forte essa expressão, queridos? Você precisa se apegar a isso. Nós precisamos nos apegar a essa verdade. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas angústias. Ó Deus, eu tenho angústias na minha vida. Eu tenho, Pai. Seguramente, ó Deus querido, os teus filhos que estão aqui me acompanhando nesta oração, passam por angústias, também sofrem angústias. Ó Deus, vem com tua mão. Vem fazer aquilo que o Senhor está dizendo. Livra-nos de todas as nossas angústias. Livra-nos de todas as nossas angústias. Angústias, em nome de Jesus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, envia agora o teu anjo. O teu anjo. Para que ele se acampe aqui, ao meu redor. Ao redor de tudo que eu tenho. Ao redor das pessoas que eu amo. E que eu seja livrado. Ó Deus, envia o anjo do Senhor. Para que ele seja acampado ao redor dessa pessoa que está aqui comigo. Ao redor da família dela. De tudo que ela tem. E que ela seja livrada. Receba o teu livramento. No nome de Jesus. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Pois nada faltam aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome. Porém, os que buscam o Senhor. Bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Obrigado, Deus. Porque os teus olhos repousam sobre a minha vida. Sobre a vida dessa pessoa que está aqui comigo. Muito obrigado. O rosto do Senhor é contra os que praticam o mal para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ó Deus, muitas são as aflições. A sua palavra diz isso. Muitas são as minhas aflições, as aflições de quem está aqui comigo. Mas o Senhor nos livra de todas as aflições. Ele te livra. Entendeu? Receba isso. Se apropria disso. Ó Deus, eu oro aqui. Eu te agradeço por essa noite maravilhosa. Eu peço aqui, Pai, Tua mão sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, depositamos em Ti a nossa confiança. Senhor, eu quero Te pedir, vem sobre as nossas vidas a Tua mão, a Tua paz. Venha nos guiar. Ó Deus, venha nos livrar do mal. Venha corrigir a nossa rota. Senhor, coloca cada área das nossas vidas em seus devidos lugares. Guarda-nos, ó Pai. Olha pra nós e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas da justiça. Abençoe as pessoas que nós amamos. Todos os nossos familiares, nossas esposas, os maridos, os filhos, os nossos pais, os avós, os nossos irmãos. Ó Deus, venha abençoar aqueles que estão vivendo dramas nesses dias. Aqueles que estão nesse momento, sem dinheiro, Pai, pra poder pagar as suas contas. Ó Deus, aqueles que estão preocupados porque não tem comida pra colocar dentro de casa. Ó Deus, Tu és o dono do ouro e da prata. Abra os céus e venha suprir a vida de cada um deles. Visita aqueles que estão enfermos. Ó Senhor, e manifesta a cura que já foi conquistada na cruz. Guarda as nossas vidas. Abençoa essa noite, que seja uma noite de sono abençoada. Cada pedido de oração colocada aqui pela vida dessa pessoa tão amada. Eu te apresento, eu te peço, responda. Libera no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. Eu desejo, profetizo sobre a tua vida. Prosperidade, crescimento, felicidade. A bênção do Senhor sobre você. Amém? Se você concorda, digita aí amém, eu creio. Manda oração pras pessoas que você ama. Vamos aumentar e vamos criar essa cultura de oração. Espero você amanhã cedo então. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Orem por mim. Até amanhã.